Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas Canal Arcano Lilo, com o quadro Mensagens e Reflexões Canal Arcano Lilo, seu canal transdisciplinar e multicultural O livro do Tal diz que, no poema número 7, diz que céu e terra resistem para sempre, porque eles não existem para si mesmo Vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre a importância de ser útil e de servir as pessoas Vamos, que tal a gente falar um pouquinho disso? O filósofo Sêneca, certa vez, foi interpelado por alguns discípulos querendo saber dele uma receita de felicidade Eu, propriamente, não acredito muito em receita de felicidade Acredito que pode ter coisas que você faça que te tragam felicidade, te tragam satisfação E talvez exista até, talvez, né, não estou dizendo que sim, nem que não Mas talvez exista até mais de uma receita de felicidade Querem saber a resposta do filósofo Sêneca, ali, aos seus discípulos? Está registrado no livro Da felicidade e da vida retirada, do filósofo Sêneca Então, ele falou o seguinte Que uma forma de ser feliz era ser útil ao maior número de pessoas possível Ser possível ao mundo inteiro A maior quantidade de pessoas que você encontrar Tornar-se útil e servir a essas pessoas era uma receita de felicidade Que o filósofo Sêneca disse Mas alguns discípulos interpelaram Poxa, mestre, mas eu não consigo ser útil a todo o país, né Então, o Sêneca disse Olha, então você deve procurar ser útil a todo o seu estado A toda a sua província Onde você mora E outros discípulos questionaram Olha, mas eu não consigo ser útil Nem mesmo ao meu estado todo É muito grande Tem muitas pessoas Então, o filósofo disse Então, procure ser útil a toda a sua cidade E mais uma vez Outros discípulos o interromperam Dizendo Não é possível ser útil a toda a minha cidade É muito grande Tem muitos moradores Eu não conheço a todos eles Então, o filósofo completou E Sêneca disse Se você não pode ser útil ao seu país Ao seu estado A toda a sua cidade Procure ser útil ao seu bairro E se ainda assim você não conseguir ser útil E ajudar as pessoas no seu bairro Procure ser útil aos seus familiares Agora, se ainda assim você não consegue Ajudar os seus familiares A sua família Então, vai Estude Prepare-se Forme-se Torna uma pessoa melhor Mais consciente Mais paciente Uma pessoa que acumula conhecimentos Que podem ser úteis A outras pessoas Podem servir as pessoas E às vezes não é muita coisa, gente Às vezes um sorriso Uma palavra de amizade Uma palavra de carinho De atenção É suficiente Para você ser útil A quem está aí perto de você Então, Sêneca disse Vai, se prepara Estude E assim você estará preparando A pessoa Que no futuro Será útil A muitas pessoas E isso vai te trazer felicidade Vamos pensar nisso? Gratidão por vocês ouvirem essa mensagem Compartilharem Se inscreverem lá no canal do Youtube Do Arcano Lilo E também distribuírem por aqui Por Facebook, Instagram Na mídia onde você estiver Vivenciando aqui essa mensagem Canal Arcano Lilo Seu canal Transdisciplinar E Multicultural Mais um quadro Esse vídeo foi mais um quadro De mensagens e reflexões Até a próxima, pessoal